4, que é a parte de sistemas de coordenadas, né? Continuando aqui. Então, o que é o sistema de coordenadas? O sistema de coordenadas, pessoal, nada mais é do que você se localizar no espaço, tá? Então, o que é se localizar no espaço? É você saber a coordenada X e a coordenada Y, tá? Então, quando você trabalha com coordenada, a gente tem 4 tipos, tá? Só que em mapa, né? Em cartografia, a gente trabalha com 2, tá? Então, a mais comum, né? Que a gente usa, por exemplo, na matemática, né? É o plano, coordenadas planas, né? Ou seja, lembra do plano cartesiano, o eixo XY, ó? Primeira figura aqui, ó, lembra? Por exemplo, ó, A, aqui na figura, o A, ele tá 1 e 2. O que quer dizer? O ponto A tá no eixo X, tá na coordenada 1, X1 igual a 1, e o 2, Y igual a 2, né? Então, a coordenada plana é também chamada de coordenada cartesiana, né? Ou seja, a maioria dos mapas, nós trabalhamos nas coordenadas planas. Por quê? Porque fica fácil de medir, né? Por exemplo, você tem esse mapa aqui, ó, eu mostrei pra vocês, ó. Não sei se vocês estão me vendo aqui. Deixa eu encerrar aqui de novo. Então, aqui, ó, por exemplo, ó, esse mapa aqui, ó, ele tá em coordenada plana, tá vendo aqui, ó? Ele tá em coordenada plana, né? Isso aqui são redes de esgoto, tá bom? Em vermelho, né? Redes de esgoto. E aqui, ó, se você for ver, ó, aqui em cima, ó, você tem a... Cadê? Ó, tá vendo esses numerozinhos aqui, ó? São as coordenadas, tá vendo? Então, aqui, ó, aqui é a coordenada X, né? 3 mil, e na horizontal, e na vertical, ó, aqui do mapa, ó, você também vai ter a coordenada em Y, tá vendo aqui, ó? Ó, 7 milhões e alguma coisa, ó, aí vai descendo, ó, ó. Isso aqui é chamado de grade, ou malha de coordenada, ó, a outra coordenada aqui, ó. Ó, a outra aqui, tá vendo? Então, o mapa inteiro, ele vai ter essa grade, essa malha de coordenada, tá? E aqui, no caso, é coordenada em metros, tá? Por quê? Porque fica fácil de você medir, tá bom? Aí eu pergunto pra vocês, como é que a gente mede o mapa, né? Como é que a gente mede? Com a régua, né? Só que, a régua, ela é centímetro, né? Ou seja, só que quando você vai trabalhar com o mapa, você tem que usar, pra medir, né? Você tem um, por exemplo, aqui, isso aqui é um mapear menor, ó. Isso aqui é um mapear menor, em A3. Tá vendo aqui, ó, um mapear em A3, tá? Ó, ó, e aqui, ó, eu tenho essa ferramenta aqui, ó, essa régua aqui, ó, que vocês podem ver, ó, que ela parece, se você ver de frente, parece uma estrela ninja, ó. Ela tem várias graduações. Isso daqui é chamado de escalímetro. O que que é o escalímetro? São réguas com escalas diferentes. Por isso que no mapa você tem que ter a escala, porque pelo escalímetro você consegue medir, entendeu? Então, por exemplo, ó, esse escalímetro aqui, ó, eu vou ter 1 pra 100, ó, se vocês verem aqui, ó, 1 pra 100, tá vendo aqui, ó, ré, escala 1 pra 100. Aqui, ó, escala 1 pra 125, ó, aqui, ó, escala 1 pra 125. Aí você vai ter aqui a escala 1 pra 50, ó, 1 pra 50. Aí aqui você vai ter a escala 1 pra 75, ó, tá vendo, 1 pra 75. E aqui você vai ter 1 pra 25, ó, que é o azul mais claro. 1 pra 25 e 1 pra 20. Então, o escalímetro serve pra você o quê? Você vê a escala no desenho, né, e aí você consegue medir na escala, né, você usa o escalímetro. Aí você vai ver, ah, esse trechinho aqui, vamos supor, deu 2 centímetros. Aí você vai ver que na escala, na verdade, tá dando 3 quilômetros, por exemplo. No papel aqui você mede 2 centímetros, só que realmente ele tá dando, vamos supor, 200 metros. Isso é escala. Quantas vezes o desenho está reduzido em relação ao mundo real, entendeu? Então, você tem que ter essa ferramenta aqui chamada de escalímetro, tá? Depois vocês pesquisam aí na internet pra ver. Tá, é baratinho, eu acho que uns 20 reais, tá? Beleza? Então eu vou voltar aqui. Então tá. Então beleza, como eu falei pra vocês, o mapa, ele tá... A gente trabalha em coordenadas planas ou cartesianas, tá? Por quê? Porque fica fácil de você medir os pontos, né? É bem mais fácil você medir. Só que existem outros sistemas de coordenadas. Nós trabalhamos com quais aqui, quando você trabalha com o mapa? Quando você trabalha em escala pequena, você usa a coordenada plana, né? Ou cartesiana. Tá? Ó. Plana ou cartesiana. Agora, quando o mapa é muito grande, quando o mapa é muito grande, você já não consegue trabalhar com coordenada plana, né? Aí você tem que trabalhar com coordenadas geográficas, ó. Tá vendo aqui? Que é a famosa latitude e longitude, né? Ó. Latitude e longitude. Que vai ser o quê, ó? Graus, né? A geográfica, você trabalha com graus, né? Graus, minutos e segundos. Então tem uma equivalência, ó. O x equivale à longitude. O eixo x equivale à longitude. E o eixo y equivale à latitude. Aqui, ó. Tá? O x, você também pode falar que é o norte, né? E o x... Desculpa. O y, você pode falar que é o norte. E o y é o leste, né? Leste, né? Aqui seria o sul. E aqui o oeste. Ou seja, você tem a famosa rosa dos verdes, né? Tá? Só que além desses dois aqui, além desses dois, você vai ter outros também que se chama coordenada de imagem, que seria a figura 2 aqui, ó. Tá? E a coordenada de imagem, ó. Coordenadas polares, tá? Eu não vou entrar em muito detalhe nesses dois aqui, que eles são usados especificamente para outras modelagens, tá? Mas saibam que existem as coordenadas de imagem e polares, tá? Eles usam conceitos diferentes, mas eu não vou explicar para vocês o que... Porque não é o foco, tá? O que você tem que saber que a gente usa em meio ambiente, né? Tem mapas ambientais. Coordenadas planas, que é esse daqui, e coordenadas geográficas, que seria latitude e longitude, tá? É isso que interessa para a gente, tá bom? Então, ó, a gente vai ter o quê? Vamos explicar um pouquinho sobre a coordenada geográfica, né? A coordenada geográfica, ela nada mais é do que a latitude, certo? Aqui, ó. A latitude e a longitude, né? A latitude, o que é a latitude? A latitude se baseia na linha do Equador, né? A latitude é o eixo vertical, né? É o norte e o sul, é o eixo vertical, tá? Traço um eixo vertical em uma linha imaginária aqui, ó. Desenho em vermelho. Então, a latitude é o quê? É o ângulo, né? A coordenada geográfica é sempre ângulo, tá, pessoal? Ângulo, tá? 10 graus, 20 graus, tá? É ângulo, tá? Ângulo. Ângulo. Então, o que é a latitude? A latitude é o ângulo entre o ponto que eu tô aqui, certo? Em referência ao quê? Em referência à linha do Equador, tá? Então, a gente vai ver o seguinte, ó. Ó. Peraí. Deixa eu ver só. Ó. O que é a latitude, ó? A latitude é a distância angular, ou seja, um ponto qualquer na Terra, né? É a distância angular entre o ponto, que aqui tá X, e o plano do Equador, tá vendo aqui, ó. Então, o que vai acontecer? A latitude, ela sempre vai ser, ela pode ser de zero, que o zero é a linha do Equador, tá? Ela pode ser 90, até, ela sempre vai de zero a 90, tá? Só que 90 graus, tá? Ou 90 graus sul, né? Como tá aqui. Só que como a gente costuma representar, quando tá no hemisfério norte, é positivo, né? Então, você coloca lá, por exemplo, mais L, de latitude, L igual, vamos supor, 30, 33,5. Esse mais aqui, o símbolo de mais, quer dizer que eu estou no hemisfério norte, tá? Quando é um número negativo na latitude, a gente está no hemisfério sul, que é o caso do Brasil, né, pessoal? O Brasil, a maior parte dele tá no hemisfério sul, então, é representado pelo número negativo, tá? Então, só pra vocês saberem, a latitude é o quê? É o ângulo entre a linha do Equador, né, baseada na linha do Equador, em relação ao ponto que eu estou. E ele sempre vai variar de zero a 90 graus, tá bom? Aí, além da latitude, nós vamos ter a longitude, né? O que é a longitude? A longitude, lembra que eu falei? É o eixo X, né, o eixo X. A longitude é também uma medida angular, só que, ao invés de você usar a linha do Equador, você vai usar uma outra linha imaginária, que é chamada de meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich seria o valor zero, né? Então, o que é a longitude? É um ângulo entre o ponto que eu estou, né, ponto X, até a linha do meridiano de Greenwich. E ele é dividido o quê? Entre o oeste e leste, né? Lembra que a latitude, ela divide em norte e sul, né? A linha do Equador aqui, ó, linha do Equador. A linha do Equador tem valor igual a zero, né, para a latitude. Na longitude, a referência é o meridiano de Greenwich, que é o quê? Que é essa linha tracejada na vertical. Aqui é zero, né? Só que no Greenwich, você vai de zero a 180 graus, certo? Você vai de zero, está aqui, até 180. Então, você pode ter de zero a 180 a leste. Leste, você representa como positivo, certo? Por exemplo, longitude igual a, por exemplo, 135 graus, por exemplo. Se você for ver o mais, quer dizer que é leste, né? Leste. Por quê? Positivo, tá? Se você visse, por exemplo, L igual a menos 170, né? Estaria mais ou menos aqui, assim, ó. O 35 estaria mais ou menos aqui. Então, 170. Você sabe que é o quê? Que é o oeste, porque é negativo, né? Tudo que é o oeste, tudo que é o oeste, negativo. Tudo que é leste, positivo, tá? Tudo bem? Então, só para a gente fixar. Latitude é o quê? É o ângulo entre a linha do Equador e o ponto que você está. Ela vai de zero a 90. E longitude, ela é o quê? Ela é uma medida angular do ponto que você está em relação ao meridiano de Greenwich. Pode ser de zero a 180, tá? Então, aqui, ó. Por que eu estou falando isso? Porque a Terra, né? Para você poder se localizar na Terra, ó. Tá vendo aqui, ó. Na latitude, né? Cada ponto na superfície é localizado na intersecção de um meridiano e um paralelo, né? O que são os meridianos? Os meridianos, ó. Tá vendo essa linha vermelha aqui, ó. No caso aqui, ó. Longitude, né? Longitude é meridiano. Essa linha preta é o meridiano de Greenwich, que é o zero, é a referência. Você vai ver que você vai ter outras linhas em paralelo. Tá vendo aqui, ó, né? Essas linhas são chamadas de meridianos. É a linha azul, ó. Aqui, ó. Azul. Ou seja, positivo, que é o leste, né? E as linhas em vermelho, negativas, que estão na porção oeste da Terra. Tá? Então, essas linhas são chamadas... Na longitude, a gente chama de meridiano. Tá? Meridiano. Agora, na latitude, né? Que é a linha do Equador, é só você lembrar, ó. No Equador, é zero, né? E ele tá relacionado com... Pra cima, norte. Pra baixo, sul. Então, é... As linhas na latitude são chamadas de paralelos. Tá vendo? Então, aqui, ó. Você vai ter paralelos positivos, que vai de zero a 90. Tá vendo aqui, ó. Zero é Equador. E aí, você vai subindo, ó. Até o Polo Norte, ó. Ó. Zero, trinta, sessenta, noventa, né? E você, se você for descendo, ou seja, Polo Sul, você vai ter negativo, né? Menos dez, menos vinte, menos trinta. Então, pra vocês entenderem. Paralelos é referente à latitude, e meridianos é referente à longitude. Tá? E aí, o que acontece? Quando você cruza um paralelo com o meridiano, né? Ou seja, aqui, por exemplo. Você vai ter o que a gente chama da coordenada geográfica, tá? Coordenada geográfica. Nada mais é do que do cruzamento de uma linha do meridiano com o paralelo. Você vai ter uma coordenada. Mesma coisa na coordenada plana, né? Quando você tem cruzando um ponto, né? O que é um ponto? Na verdade, um ponto nada mais é do que um valor no x e no y, tá? Na coordenada plana. Só que, na geográfica, o x equivale à longitude, e o y à latitude, tá bom? Só pra vocês entenderem, tá bom? Então, o que acontece? Quando a gente trabalha com coordenadas geográficas, a medida é sempre ângulo, tá? Ângulo. O ângulo pode ser, por exemplo, 45 graus. 45,35 graus, né? Que a gente fala que é a medida decimal, tá? Ou a gente pode trabalhar também, que a gente chama que é medida sexagesimal. Que seria graus, minutos e segundos. Por exemplo, ó, 45 graus, vírgula, é, vírgula não, desculpa. 45 graus, 30 minutos, que é uma aspa, e vamos por 55, 55 segundos, tá? Então, esse formato aqui a gente chama de sexagesimal, grau, minuto e segundo, e decimal é quando é só vírgula, tá? 45 vírgula, alguma coisa. Já vou mostrar um exemplo pra vocês no Google Earth, tá? Daqui a pouco. Então, ele fala aqui, ó. O que ele tá falando? Ele tá falando que o Equador é o paralelo, né? De origem zero, que divide até em norte e sul, né? Partindo do Equador, em direção aos polos, você vai ter positivo norte, negativo sul. Tá bom? Como tá indicando. E o meridiano, né? O que é o meridiano? O meridiano de Greenwich é a linha imaginária que passa, né? Lá em Londres, né? Observatório, por isso que é o nome, observatório de Greenwich, em Londres, né? Na Inglaterra. Então, ele é a referência zero. E ele vai de zero a 180. Sendo que positivo é oeste. Leste, desculpa, leste. Aqui, ó. Em azul. Aqui tá o oeste, né? O oeste em inglês é leste, tá, pessoal? O oeste. E aí, positivo, de zero a 180. E no oeste, né? Oeste, né? Lembra? Velho oeste, né? Far oeste. Então, na porção oeste é negativo, né? Tá em vermelho, tá bom? Então, vai de zero a 180. Tudo bem? Então, aqui, a gente tem um exemplo. Tá vendo aqui, ó? Olha só. A gente tem aqui um exemplo, ó, da Ilhas de Caspi, tá? Que está nesse país aqui. Eu nem sei o nome. Azerbaquistão, sei lá. Mas, esse ponto aqui, ó. Esse marcadorzinho aqui, ó. Ele tá. Ele tem a seguinte coordenada, ó. Olha só. Ele está. A longitude dele, ó. A longitude dele. Lembra que a longitude você trabalha sempre com o eixo meridiano, né? O meridiano, né? O meridiano de Greenwich. Então, aqui, ó. Greenwich. Ó, esse ponto, ó. Ele tem uma, que é o X, né? A gente chama a longitude de X. Ela está a 50 graus a leste do meridiano de Greenwich. Certo? Ó. Ó, o 50 aqui, ó. E esse ponto em relação à linha do Equador, ou seja, a latitude, ó. Ela está a 40 graus, ó. Tá vendo aqui, ó? 40 graus em relação à linha do Equador. Tá? Então, esse ponto aqui, ó. Ó. Essa linha de Caspi, ela está. Qual que é a longitude? 50 graus a leste, ou seja, 50 graus positivo, né? E ela está... E a latitude dela, qual que é? 40 graus norte, ou seja, também 40 graus positivo, tá? Então, com isso, você consegue ter a coordenada de qualquer lugar do planeta, tá? E para isso, a gente usa, né, o Google Earth, tá? Vamos fazer um exemplo aqui, ó, para vocês verem. Vou abrir aqui o Google Earth. Então, olha só, pessoal. Eu vou mudar aqui, tá? Aqui eu estou em coordenadas planas. Eu vou mudar para coordenadas geográficas. Então, aqui no Google Earth, você vem em ferramentas, opções. Aí, aqui você põe, ó. Tá vendo aqui, ó? Graus decimais, tá vendo? Eu vou pôr graus decimais aqui para vocês, ó. Olha o que vai acontecer. Ó. Olha que legal. Ó, linha do Equador, certo? E ó, o meridiano de Greenwich. O cruzamento, né, a intersecção da linha do Equador com o meridiano de Greenwich é exatamente igual a zero. Se eu der um zoom aqui, ó, né, que é no meio do oceano aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, latitude, né, longitude. Se eu colocar o mouse aqui, ó, em cima do cruzamento, ó, você vai ver que vai dar zero, né, quase zero, né, ó. Vocês conseguem ver, ó, latitude 0,000, longitude 0,000, tá vendo? Ó. E olha que legal. Se eu colocar aqui, ó, ó, linha do Equador, certo? Ó, linha do Equador. Ó, desculpa, meridiano de Greenwich. Tudo que está à direita do meridiano de Greenwich, ó, é longe, é, o Greenwich é, a referência é longitude. É positivo, ó, ó, a mãozinha aqui, ó, ó, tô caminhando para o lado direito, ó. Olha lá embaixo, ó, tá crescendo, ó, 6 graus, 7 graus, 8 graus, 9 graus, né, positivo. Certo? Agora, se eu pegar o meridiano de Greenwich e ir para a direita, ó, ó, olha lá a longitude, ó, o que está acontecendo? Negativo, ó, menos 1, menos 3, menos, tá vendo, ó, ó, tá vendo? Então, tudo que é à direita, à esquerda do meridiano de Greenwich, valores negativos. Longitude é negativo, tá? Ó, e tá vendo essas linhas aqui na vertical, ó, isso são os meridianos, ó, tá vendo aqui, ó. Esse meridiano, ó, o zero é a linha do Greenwich, certo? Ó, aí o próximo que está aqui, ó, é o meridiano leste a 5 graus, tá vendo aqui, ó. Aqui é 5 graus, aqui é 10 graus, aqui é 15 graus e vai até 180, ó, quer ver, ó. Ó, 25, 35, ó, 45, ó, tô vendo as linhas verticais que são os meridianos, ó, vai até 180, ó. Ó, este 95, 115, ó, ó, ó lá, 135, aí você vai ter o que a gente chama do antimeridiano, né, que seria o quê? Uma, é, um anel, né, ó, tá vendo? Então, a longitude sempre vai de 0 a 180, beleza? Agora, vamos ver, por exemplo, aqui, ó, agora a latitude, ó. A latitude, tudo que está para cima, positivo, tudo que está para baixo, negativo. Então, a gente fala que o que é positivo é norte e o que é negativo é sul, tá? Então, por exemplo, ó, a minha mãozinha aqui, ó, se eu subir, ó, ó lá, ó lá, ó, um grau, dois graus, três graus, quatro graus, vai embora, até 90, ó. Ó, aqui é a África, ó, até chegar no Polo Norte aqui, ó, ó, 55, ó, chegou aqui, ó, o Polo Norte aqui, ó, né, aqui, ó, o Polo Norte, ó, positivo, né? Agora, se eu descer, ó, ó, se eu chegar na linha do Equador, ó, tô aqui, ó, 0, ó, se eu for em direção ao Polo Sul, ó, ó lá, menos 1, menos 2, menos 3, ó, menos 14, ó, ó. Até chegar aonde? No Polo Sul, ó, o Polo Sul aqui, ó, tá? Então, vai de 0 a 90, beleza? Mas o que interessa para a gente é o Brasil, né, nosso querido Brasil. Então, está aqui, ó, o Brasil está aqui, América Latina. Então, se a gente ver aqui, ó, olha só como eu falei, ó, o Brasil, ó, em relação ao meridiano de Greenwich, ó, ele está à esquerda ou à direita, né, ele está à esquerda, né, então, o Brasil, toda a coordenada, toda a longitude do Brasil está a oeste, então, é tudo negativo, ó, olha lá, a mãozinha aqui, ó, mãozinha, olha lá a longitude, ó, tudo menos, ó, qualquer lugar que eu movimente aqui, ó, é menos, está vendo, ó, porque é o oeste, né, então, a longitude no Brasil é tudo, é valor negativo, que é o oeste, porque ele está à esquerda do meridiano de Greenwich, porém, a longitude, a latitude, né, olha só, a linha do Equador, a latitude aqui, ó, ela está, ela está, deixa eu só habilitar aqui os limites, ó, então, por exemplo, a linha do Equador, ó, ela está cortando o quê? O Amapá, está vendo aqui, ó, o Amapá aqui, ó, então, tudo que está abaixo da linha do Equador é valor negativo, né, é sul, né, então, tudo que está acima da linha do Equador é o quê? É positivo, então, por exemplo, você pode ver, 90% dos estados do Brasil é sul, né, ó, está vendo, ó, Brasília, Minas Gerais, né, ó, Mato Grosso, agora, uma partezinha só, que seria o norte, né, ó, Amapá e aqui Roraima, né, e talvez um pouquinho aqui do Amazonas, é coordenada positiva, por quê? Está acima da linha do Equador, então, é o quê? É norte, né, está na região norte, hemisfério norte, o Brasil está no hemisfério sul, porque ele está abaixo, tá, e aí, como é que eu, olha que legal, o que é a coordenada? Está vendo que, ó, na medida que eu vou dando o zoom, as linhas vão se ajustando, né, ó, né, o que é a coordenada? É o cruzamento de um meridiano, que é a linha vertical, com o paralelo, o cruzamento de uma linha com a outra vai dar o quê? A coordenada, tá, vai dar o que a gente chama do par de coordenada, então, por exemplo, vamos pegar a ETESP, vamos ver em qual coordenada está a ETESP, vamos ver aqui na ETESP, ó, a ETESP está aqui, né, São Paulo, estado de São Paulo, ó, Marginal Tietê, certo, Marginal Tietê, aqui é o Parque da Luz, tá, Parque da Luz, aqui, ó, a ETESP está aqui, ó, ó, aqui é a pracinha da ETESP, aqui, ó, a ETESP está bem aqui, ó, esse prédio aqui, ó, então, ó, olha que legal, se a gente verificar a ETESP, ó, a ETESP, ó, ela está mais próxima de qual meridiano, né, que seria a longitude, ó, meridiano 46,63, né, tá vendo aqui, ó, e a latitude, né, que é a linha horizontal, que é o paralelo, deixa eu ver aqui, ela está mais próxima dessa linha aqui, ó, deixa eu ver qual o valor dessa linha, ele não está falando para mim o valor dessa linha aqui, ele não está mostrando, tá, mas enfim, o que que seria a coordenada da ETESP? Na verdade, pessoal, você vai ter linhas infinitas aqui, quanto mais você aproxima, né, menor vai ficando o distanciamento entre as linhas, né, e aí você vai ter uma linha imaginária cruzando aqui, né, uma linha meridiana, desculpa, um meridiano na vertical e um paralelo na horizontal, e aí você vai ter a coordenada da ETESP, tá, é sempre o cruzamento, certo, só que o Google fornece para a gente a coordenada, olha que legal, eu posso pegar com a mão mesmo, né, com o cursor, ó, então olha só, se eu deixar o cursor posicionado aqui na ETESP, ó, ó, vai falar para mim que na ETESP a latitude é menos 23 graus, vírgula 52, ou seja, 23 graus, 52 sul, certo, sul, né, que é negativo, e a longitude, qual que é a coordenada? Menos 46,63, ou seja, longitude 46,63, oeste, né, porque está aí, oeste, né, lado esquerdo do meridiano de Greenwich, tá, só que você pode pegar o marcador, ó, você vem aqui no marcador, ó, vem aqui no marcador, ó, que legal, a gente vai ter uma aula só sobre o Google Earth, tá, para vocês fazerem os seus mapinhas, então aqui é o marcador, se eu coloco o nome aqui, ó, ETESP, ó, ETESP, aí aqui você posiciona o marcador onde você quer, tá vendo que legal aqui, pessoal, ó, latitude, ó, ele já fornece exatamente o ponto que você quer, ó, latitude, ó, menos 23 graus, né, sul, e longitude, menos 46,63, oeste, tá, então ele já dá para você a coordenada, tá, como eu falei, nesse formato aqui, é formato decimal, né, por quê? Porque tem vírgula, né, ó, menos 23 vírgula alguma coisa, esse é o formato decimal, só que a gente pode trabalhar com o formato que eu falei que é o hexagesimal, que é graus, minutos, segundos, você vem aqui em ferramentas, opções, ó, tá vendo aqui, ó, graus, minutos, segundos, ó, vou mudar, ó, olha o que vai acontecer, ó, mudou o formato, tá vendo aqui, ó, ó, mudou, então esse formato aqui que tem grau, ó, bolinha é grau, uma aspas é minuto, tá vendo, então aqui, ó, 23 graus, certo, 23, né, latitude, 23 graus, 31 minutos, uma aspas, e duas aspas, quer dizer, segundos, 46 segundos, então, a coordenada da ETSP, latitude, né, nesse formato hexagesimal, sul, né, então se eu pegar aqui, ó, fica mais fácil, ó, latitude, quando você trabalha com o formato hexagesimal, você não leva em consideração positivo ou negativo, você coloca o ponto cardeal, então no caso aqui, ó, latitude, 23 graus, sul, né, sul é negativo, longitude, 46 graus, oeste, oeste também é negativo, tá, então você pode trabalhar dessas duas formas, hexagesimal, graus, minutos, segundos, ou decimal, tá, aqui, ó, graus decimais, aí no decimal, sim, negativo ou positivo, tá bom, certo, e aí vamos continuar aqui, vocês têm alguma pergunta para fazer, pessoal, pode continuar, pode continuar, pode continuar, beleza, então, Ô, professor, Só que eu não tenho uma dúvida com você, essa leitura que você está fazendo aí de graus, de minutos, minutos, não, desculpa, segundos, que é aspas, não deu para ver exatamente, mas você tem a legenda no Google, quando você faz essa, eu consigo, não? Não, você consegue ver no ponto aqui, ó, você pega o ponto, aí ele mostra aqui para você, mas quando você faz o mapa e vai imprimir, ou vai fazer o PDF, não aparece, tá, não aparece, tá, beleza, então, tá bom, vamos voltar aqui que a gente já está terminando, tá, nada, a gente já está terminando, ó, então, beleza, aí, pessoal, tudo bem? A gente tenta trabalhar com coordenada geográfica, né, que é graus, latitude e longitude, beleza? Só que no mapa, a gente não trabalha com, geralmente, a gente não trabalha com latitude e longitude, por quê? Porque fica difícil você medir, né, como é que você vai medir, por exemplo, de um ponto a outro, ó, por exemplo, ó, imagina que eu tenho um ponto aqui, e eu tenho outro ponto aqui, ó, tá, eu estou em graus, certo? Se eu pegar uma, a régua, e medir se daqui até aqui no papel, ele ia informar para mim em grau, por exemplo, lá desse ponto até esse ponto aqui, que na Armênia, tem 3, vai, 0,3 graus, só que assim, tá, 3 graus é o quê? É medida angular, mas eu quero saber a medida linear em metros, então não me interessa, eu não consigo identificar, entendeu? Então, para projetos ambientais ou projetos de engenharia, nós não trabalhamos com coordenada geográfica, a gente trabalha com coordenada plana, por que coordenada plana? Porque com a coordenada plana, você consegue medir, lembra o mapa que eu falei lá, do escalímetro? Então, por isso que a gente usa a coordenada plana, por quê? Para você poder fazer medições, para você medir área, medir comprimento, medir, é, é principalmente área e comprimento, tá, e medir também na, medidas na, na, na vertical, tá, então aqui, a gente não trabalha com, em projeto de engenharia, ou ambiental, nós não trabalhamos com coordenadas geográficas, a gente trabalha com coordenada plana, tá, e como que é o nome dessa bendita coordenada plana, né, ela tem um nome, um nome, ó, é um nome chamado UTM, tá, UTM, coordenada UTM, né, que é uma sigla em inglês, né, que quer dizer universal transversa de Mercator, tá, por quê? Por que Mercator? Que foi o cara que inventou essa coordenada, ou seja, ele, ele fez uma, uma, uma hipótese, né, é um holandês, né, chamado Mercator, que ele falou o seguinte, ele falou, meu, a terra é medida em graus, só que a gente precisa transformar em metros, né, por quê? Pra medir, né, como é que a gente vai fazer as navegações, e medir de um continente até outro, né, quantas milhas, quantos quilômetros é de um, de um ponto, né, de, até outro ponto, né, até um, um porto, até outro porto, quantos quilômetros, né, então, pra você ter uma ideia, ó, isso daqui, ó, foi inventado, olha a época, pessoal, 1500, século XVI, né, né, época o quê? A época estava começando a imprensa, começando a fabricar livro em massa, né, não é época medieval ainda, né, 1500, século XVI, então, naquela época o cara, esse holandês, né, ele já pensou nisso, ele já pensou o quê? Em representar a terra em coordenadas planas, né, ou seja, em metros, tá? Quando eu falo coordenada plana, é o quê? coordenada cartesiana, X e Y, lembra aqui, ó, X e Y, ó, o que ele quis fazer, ó, ele quis transformar a terra, em vez de você trabalhar com latitude e longitude, você trabalhar com eixo X e eixo Y, tá? Foi isso que ele fez, então, foi criada essa projeção chamada universal transversal mercator, né, a gente chama de UTM, tá? É em inglês, a sigla, universal transversal mercator, que é o quê? É você colocar a terra em medidas lineares, ou seja, um plano cartesiano, tá? Então, vou resumir aqui para não entrar em muito detalhe, então, basicamente é o quê? A coordenada UTM, lembra lá das projeções cartográficas, a gente vai ver na próxima aula, a coordenada UTM, ela pensa da seguinte forma, você vai pegar um papel, vai envolver a terra nesse papel, né, ou seja, você vai informar o cilindro, e você vai cortar a terra, você vai pegar uma porção desse cilindro, e vai cortar a terra em dois, dois pedaços, em dois limites, que é chamado das linhas secantes, né, que equivalem a seis graus de latitude, de longitude, desculpa, de longitude, e aí você vai ter o quê? Olha que legal, você vai ter o planeta Terra, o Mapa Monde em planificado, tá, é, planificado, o eixo X e Y, certo, e aí você vai ter o quê? Você vai ter o que a gente chama de quadrículas, né, cada quadrícula corresponde a um país, tá, então, olha só, as quadrículas na horizontal, elas são números, certo, vai de um aqui, ó, até 60, certo, e cada quadrícula tem seis graus, né, se você multiplicar seis por sessenta, vai dar trezentos e sessenta, ou seja, uma volta completa na circunferência, tá bom, ó, então, vai ter sessenta quadrículas, tá, e cada quadrícula vai ter seis graus, agora, na vertical, você, você, é, classifica por letras, tá bom, ó, você classifica por letras, tá, sendo que o A, né, e o B aqui, seria o polo, o A e o B seria a porção do polo norte, né, polo sul, desculpa, e o Y e o Z, o polo sul, tá, então, o que acontece, ó, você vai ter uma numeração, tá, por exemplo, o Brasil aqui, São Paulo, São Paulo vai estar, em qual, em qual zona que a gente fala, zona 23, né, São Paulo aqui, ó, São Paulo tá aqui, ó, onde tá o meu mouse, e qual que vai ser a letra? K, então, São Paulo está na zona 23K, tá, então, ó, o que acontece, a gente vai ter as zonas, tá bom, são chamados também de fusos, tá bom, fusos, ou dos fusos horários também, tá bom, então, qual que é a ideia do UTM? É você transformar o mundo, né, e planificar, tá bom, você planificar, e você trabalhar em metros, em plano cartesiano, beleza, Então, por exemplo, a FATEC, a ITESP, ela tá na zona 23K, 23 é na, na, na vertical, né, e o K na horizontal, tá vendo, 23K, tá bom, então, ó, como é que funciona? Você vai ter essa quadrícula, né, na verdade, essa quadrícula é muito parecida com os paralelos e meridianos, a diferença que a gente chama de quadrícula, tá bom, e é o seguinte, a coordenada UTM, ela só serve para você representar, tá, é, próximo da linha do Equador, tá, por quê? Porque, na medida que você vai se afastando da linha do Equador, a deformação, da, da, vai ficando muito grande, então, você pode ver, que, a, na vertical, você só trabalha de 84 graus norte a 80 sul, né, lembra que a latitude vai até 90, né, então, aqui, ó, esses 6 graus no norte, você não usa, e esses 10 graus no sul, você não usa, por quê? Porque é muito grande a deformação, fica muito deformado, quando você joga no mapa, fica muito distorcido, então, a gente considera só de 84 graus norte, até 80 graus sul, tá bom? Agora, na longitude, né, ou seja, no eixo X, não, 180, 180, não tem problema, você pega o planeta inteiro, agora, na, na vertical, não, você vai, é, o pedacinho do polo sul e do polo norte, você não usa, porque fica muito distorcido, tá? Só para vocês entenderem, né, ó, eu não vou entrar muito detalhe aqui, ó, só para vocês entenderem, ó, um exemplo aqui, então, por exemplo, ó, eu tô, o que acontece, ó, eu tô com esse ponto aqui, ó, esse ponto vermelho, esse ponto vermelho, qual que é a coordenada dele, ó, ele vai estar 700 quilômetros ao oeste, ou seja, 700 mil metros oeste, e no sul, 8 milhões norte, oi, fala, desculpa, atrapalhar, cortar sua vibe, mas é que já acabou sua aula, ah, tá, já vou terminar, já tô, já tô fechando aqui, ó, então, aqui a gente tem outro exemplo, referências, ó, no Google, né, pra gente, ó, pra gente, pra gente ver, tá em graus, né, aqui no Google, você transforma em, também em coordenada do TM, tá, pra ficar mais fácil, ó, aqui, ó, Universal Transversa Mercator, ó, olha o que vai acontecer, ó, ó, agora mudou, tá vendo aqui, ó, você vai ter aqui, ó, o X, 300 mil, e o Y, né, em 7 milhões, e as quadrículas, quer ver, só pra vocês verem, lembra aquilo que eu mostrei, aquele mapa, ó, as quadrículas aqui, tá vendo, e se você for ver aqui no, Polo Norte, ó, não tem, lembra aquele espaço que eu falei, ó, porque aqui é muito distorcido, ó, e aqui no Polo Sul também, ó, não tem, tá vendo, ó, então, por exemplo, aquele mesmo ponto da ETSP, tava em coordenada geográfica, tá terminando, pessoal, já tô acabando, se eu pegar o pontinho da ETSP aqui, ó, vem coordenada do TM, que é coordenada plana, ó, propriedades, olha só, longitude, ó, eu vou ter esse valor aqui, ó, 300 mil, alguma coisa na longitude, que é o X, e na latitude, que seria o Y, né, 7 milhões e alguma coisa, tá, então, quando você trabalha com, com o mapa, é coordenada UTM, tá bom, só pra fechar, beleza, pessoal, desculpa ter passado o tempo aí, aí na semana que vem a gente continua então, tá bom, só vou baixar aqui a lista de presença, e aí a gente continua na próxima aula, tá bom, vou disponibilizar aqui o vídeo, e aí a gente continua na próxima aula, beleza? Vocês têm alguma pergunta pra fazer? Não, né? Até porque já passou o horário. Então, a gente continua na próxima aula, beleza, pessoal? Tá bom. Tá bom, obrigada, professor. Falou, pessoal, boa noite. Boa noite, professor, até mais. Boa noite.